Olá, está no ar a Estação Cultura. Hoje conheça mais sobre a Escola de Espectadores de Porto Alegre e veja também as dicas da Agenda Cultural. Confira também a Ópera Pante, uma montagem única que explora a relação entre o nazismo e a IBM. E começamos falando de memória. Hoje acontece a sessão comentada do filme Em Busca de Ara, que está em cartaz no Cine Bancários e também no Itaú. Eu converso agora com o diretor Flávio Frederico, sobre a obra que apresenta a história de uma vítima da ditadura brasileira. Tudo bem, Flávio? Como é que nasceu o projeto deste filme? Este filme, o projeto, nasceu em 2006, na ocasião do enterro dos restos mortais da Iara. Tinha acabado o processo de exumação do corpo, tinha se comprovado que não tinha sido suicídio. Então, eu e a Mariana, a gente resolveu ir nesse enterro dos restos mortais, com duas câmaras na mão, duas câmaras amadoras, na época, a gente não tinha o projeto documentário ainda desenvolvido, mas estava fechada a imprensa e ela, por ser da família, tinha acesso. Então, a gente foi e gravou essas imagens, que são as últimas imagens do filme, inclusive. E, a partir dali, a gente começou, ano a ano, entrevistando alguns depoentes, fazendo pesquisas, aprofundando no tema, até que, em 2009, a gente teve a ideia de realmente fazer um longa, né? E aí que a gente criou essa estrutura de roteiro, quer dizer que a Mariana ia se assumir como personagem dentro do filme, desse filme de busca, da história da tia dela, que ela ia ser narradora e seria o fio condutor dessa história. Bom, vamos começar, então, contextualizando os personagens, né? O filme narra, então, conta ou vai em busca dos vestígios e rastros da história da Yara Iaveberg. Iaveberg. Isso. E também a Mariana é a sobrinha dela. Exatamente. A Yara, na verdade, ela era uma pessoa, assim, que desde o movimento estudantil se destacou ali no ambiente do Maria Antônia, da Faculdade de Psicologia da USP, e logo depois do golpe, ela vai para a clandestinidade, né? E vai para a Polope, depois vai para a VPR, né? E depois para a MR8, e na VPR ela conhece o Lamaca. E aí eles têm um amor fulminante, né? Que, assim, é uma coisa das mais bonitas, eu acho, da história dela, essa história de amor entre os dois, que é uma história única, ainda mais nesse período, né? E da dificuldade deles se relacionarem, né? Esse primeiro é muito o filme também. E aí eles acabam indo para a Bahia, né? Quando o cerco se fecha muito no Rio de Janeiro, onde ele estava. O Lamarca vai para o interior, ela vai para Salvador, e aí ela acaba sendo assassinada pela ditadura. Na época se monta a farsa do suicídio, né? Mais uma, né? E o filme, então, ele acaba desvendando isso e desmascarando essa versão oficial, né? E recontando o que de fato ocorreu. E a Yara, ela era de uma família com muitos bens, né? Enfim, ela era uma mulher de uma sociedade paulista, né? É, na verdade, assim, a família dela era uma família judia, né? Tradicional, não era uma família, assim, muito abastada, mas era de classe média alta, né? E tinha um casamento super arranjado ali, um casamento normal, quando, de repente, ela entra nesse ambiente universitário, né? Dali de 63, né? 62, 63, 64, né? Aquela efervescência, principalmente naquele contexto da Rua Maria Antônia, em São Paulo. E aí ela vai para uma nova vida, né? E se envolve com diversas pessoas, assim, vira uma pessoa muito atuante nesse movimento estudantil, né? E aí que ela parte pela clandestinidade e começa esse envolvimento com a luta armada. A gente pensa aqui também numa reconstrução, né? De uma história que as feridas aí estão muito abertas, né? E que muitos documentos e muitos vestígios dessa história estão espalhados, né? E você contou, então, a partir de que documentos você foi, então, buscar o resgate dessa memória. É, na verdade, quando a gente começou o processo, ainda tinha uma... eram poucos documentos que tinham sido liberados, né? Era só aquele arquivo do Estado de São Paulo, arquivo municipal do Rio, uma pequena parte dos documentos do DOPS, que tinham sido liberados. Mas o que aconteceu, que foi a nossa sorte, né? Quer dizer, o documentário, às vezes, precisa de um tempo de maturação, né? Demorou sete anos fazendo. No último ano, a gente conseguiu a grande parte dos arquivos secretos, né? Que mencionam o nome da Yara. A gente recebeu do Arquivo Nacional de Brasília, por um pedido nosso e da família, 800 documentos secretos. E a gente pôde avaliar ali todos os depoimentos que a gente tinha feito, o que conferia, o que não conferia. Remontamos o filme, né? E aí aconteceu uma coisa chave, uma descoberta chave no filme, que foi que a gente descobriu que o tal menino, que a gente achava que a ditadura tinha inventado, que era um menino que teria voltado para o apartamento, né? Depois que o cerco terminou e teria visto a Yara no banheiro de empregado do apartamento vizinho, né? E aí avisou a polícia, a polícia volta. A gente não entendia direito essa versão, achava meio fantasiosa. Mas no documento do plano da operação da Pituba, onde tem o relato dos agentes, quando eles voltam para a delegacia, aparece o menino, aparece o nome dele, né? E a Mariana, né? O que ela no filme faz todo um papel também de investigação, além de ser roteirista, produtora, ela descobriu onde estava o cara, a gente conversou com ele por telefone, ele iria dar um depoimento, mas ele acabou recuando, né? Aquela coisa do medo ainda presente, né? Mas ele confirmou a versão por telefone, então a gente pôde amarrar aí todas as peças que faltavam para realmente fechar essa história. Bom, o filme começou lá em 2006, esse projeto, como você falou, e ele acaba se encontrando com outras obras audiovisuais que também estão dentro deste mesmo caminho de contar histórias das pessoas que estiveram envolvidas na luta contra a ditadura. Eu lembro aqui, por exemplo, o filme Diário de uma Busca, da Flávia Castro, que é também, que conta a história do pai dela, o Celso Afonso Kid Castro, o filme teve em Gramado em 2010, foi premiado, inclusive. É um belíssimo filme. Tem também o filme do chileno, né? O German Berger, Me Vida com Carlos, que também ele vai em busca da história do seu pai na luta contra a ditadura chilena. Aí, nesse caminho, a gente já está falando também de América Latina, né? E eu te pergunto sobre essa revisão, sobre esse contar uma história a partir de personagens, né? É quase que você entrar na micro-história para a gente entender esse macro-universo das ditaduras latino-americanas. É, eu acho genial isso, você quer saber. Eu gosto muito desse tipo de filme, né? Eu acho que, assim, quando você entra no micro-universo, você acaba fazendo um retrato do macro sem ser clichê. Porque eu acho, assim, existem diversos livros, reportagens e mesmo documentários que já abordaram essa conjuntura política ali, né? Quer dizer, tudo bem, tem um ou outro que traz uma coisa... O dia que durou 21 anos, né? Que acabou trazendo documentos secretos que tinha acabado de ser liberados dos Estados Unidos também. Aí eu acho que vale a pena. Mas, de um modo geral, eu acho, assim, ficar redundando naquela avaliação externa da macro-conjuntura. Quando você vai no micro, você acaba também fazendo um panorama da macro, só que de uma maneira mais original, mais pessoal e mais, eu acho, mais quente. Eu gosto muito desse tipo de filme, que tem um relato. E, principalmente, quando tem o envolvimento pessoal dos realizadores. Eu acho que isso aí é quase um subgênero no documentário. Eu acho que dá uma característica muito viva para o filme. Eu acho muito bom isso. Hoje vai ter um debate com você, com a plateia. Como é que tem sido esse encontro, então, com os espectadores dos filmes? Como é que eles têm recebido, né? Eles têm recebido muito bem, né? E eles ficam muito emocionados com o filme. Eu acho que essa questão da Mariana, sendo sobrinha da Yara, ser o personagem que conta essa história, né? As pessoas se identificam com ela e sofrem com ela, entendeu? Então, assim, as pessoas saem emocionadas do filme. Quando tem a exibição que a gente está, eu e a Mariana, as pessoas vêm muito em volta dela, né? É como também você atualizar aquilo, sabe? Eu acho que faz uma ponte melhor com o presente, né? E faz uma ponte com os jovens também, né? Legal. Flávio, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o filme Em Busca de Yara tem uma sessão comentada hoje, às sete e meia da noite, ali no Cine Bancários. E o filme prossegue em cartaz, né? No Cine Bancários, no Itaú e também no resto do país. Exatamente, o filme está em circuito nacional. Legal, brigadão. Obrigado a você. Bem, a Escola de Espectadores de Porto Alegre está com inscrições abertas. O projeto promove encontros entre artistas, pesquisadores, jornalistas e técnicos para análise e discussão de espetáculos de teatro e de dança que estão em cartaz aqui na cidade. Os encontros começam no dia 12 de abril. No ano passado, Porto Alegre ganhou uma Escola de Espectadores. Mais de 70 alunos participaram. E as atividades seguem em 2014, com apreciação de espetáculos, aulas teóricas e debates com os artistas. A ideia é privilegiar o público, o espectador, que não é ligado diretamente ao teatro, que não é do meio artístico, né? A gente conseguiu um pouco mais da metade dos nossos alunos. Tem um perfil, são médicos, são administradores, advogados, professores. Então a gente já considera isso uma vitória e uma aproximação do objetivo primário que a gente tinha, que era justamente formar a plateia. A primeira aula do ano foi uma palestra do pesquisador da USP, Flávio de Granges, sobre razões e desrazões para uma escola de espectadores. Como que o espetáculo chega no público, né? O público teatral, o público em geral, de uma produção cultural, ele é um buraco negro. Você não sabe exatamente o que acontece, né? Como que os espectadores processam um espetáculo. E a escola dá essa possibilidade de retorno ao artista. Então dá a possibilidade de retorno e dá também a possibilidade de diálogo. E esse diálogo é fundamental para o aprimoramento permanente da investigação teatral e do fazer teatral dos grupos. Então ter alguém interessado em assistir, em debater e dar o retorno para os artistas é fundamental para o próprio refinamento do grupo, para o delineamento da pesquisa teatral de cada um dos artistas e grupos envolvidos no processo. Em meu lugar, eu acho que isso, né? O fato de uma iniciativa diferenciada que olha para o espectador, né? Porque normalmente se olha para o que está em cima do palco, para o que é a cena. Então, de repente, se olhar para o espectador, para a recepção teatral, para a formação de plateia, acho que é uma iniciativa sempre elogiável, além do mais, quando consegue durar um ano e se espera que siga. O que não se quer é que seja um tipo de iniciativa como tantas que duram um ano e, de repente, desaparece. Os espectadores teatrais ainda estão restritos a um pequeno grupo e, muitas vezes, de fazedores de teatro, ou seja, que são artistas que assistem artistas. Então, essa ideia da Escola dos Espectadores de trazer para o teatro e formar um grupo de leigos, digamos assim, ou seja, de pessoas não formadas em teatro, é uma riqueza, porque é uma riqueza para a escola e, como eu disse, uma riqueza para a arte teatral, ou seja, para o próprio aprimoramento dessa arte, já que teatro não foi feito só para quem faz teatro, né? O teatro, o diálogo com o público teatral e com esse público teatral pouco habituado é um enriquecimento que é necessário. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais novidades culturais do Estado. É um instante só. E aí E aí E aí